Olá preciosas do canal, estou aqui na feirinha da concórdia meus amores e a gente está trazendo uma novidade aqui na moda evangélica uma loja linda para vocês, nossas seguidoras é a Legap Moda Evangélica então vamos mostrar aqui as nossas peças lindas, olha aí, novidade no canal olha só preciosa, a Legap Moda Evangélica olha os vestidos que a gente tem aqui meus amores muito top né, produtos todos de qualidade, fabricação própria ela arrasa aqui na feirinha da concórdia temos também as saias, olha, saia lápis, saia com babado, saia godê, um amor olha só, muitos vestidinhos lindos e baratos porque é fabricação própria, tá vai ter peplum, vai ter saia, olha só a banca 66, 65, 64 e também nós vamos ter os longos, olha só, longos maravilhosos vou passar o whatsapp que ela faz correio a Cristina, olha só o zap da Cristina, 988-86-8130 aqui é a rua do gasômetro 8731, que eu estou na feirinha da concórdia e o corredor GIF, então vem para a loja, loja maravilhosa é Emily né, olha, estou com a Emily aqui que vai atender a gente, nossa gatinha linda aqui aceita cartão Emily? aceita, 10 créditos meu amor, é atacado e varejo, o atacado a partir de quantas peças? 10 peças e tem o de 6 também 6 peças aqui na loja e 10 para envio né, olha, 6 peças aqui na loja então pode ser variada também né, olha, as saias a partir de quanto meu amor? 20 reais, várias cores, estampas né, também, do P ao GG? isso do P ao GG, e esse vestidinho lindo? a gente aqui é para o Luntinho ah, uma blusinha e a saia a blusa gente, aqui é uma saia, godê e a blusa mas está tão assim, bem colocado, que a gente não pensou olha, com o cintinho pensou que era um vestido ah, então aqui é 20? a blusinha é 15 e a saia é 20 15, 20 35 reais um look aí, moda evangélica, não é? arraso só aqui na Legap olha só, mais um vestidinho lindo esse detalhe de quanto essa aqui, minha preciosa? 25 na sua casa e 35 em 40 25, ó, em suplex, arraso hein? adorei inacreditável e esse outro aqui também em suplex, com babado, olha que lindo de quanto, meu amor, esse outro? 25 na sua casa também então, ó, a maioria desses aqui vai ser 25 ai, que arraso, gente tem outras cores gente, então os vestidinhos dela aqui a 25 no atacado e 30 varejo e esse aqui é malha crepe, esse aí? isso, é no crepe de malha olha crepe de malha com, olha só, o gripe aqui olha que arraso, meninas olha aí, esse aí é 40 reais no varejo no varejo e no atacado? 35 35 no atacado aí esse daqui ele vai até outros tamanhos passa do GG aí esse aqui vai até o G1 tem G1, G2, G3 olha só, meninas a partir do GG ele aumenta 5 reais olha, esse aqui no plus size vai ter G1, G2, G3 e aumenta 5 reais então de 35 ele passa pra 40 no plus size no atacado aí no varejo ele vai pra 45 no varejo pra 45 então atacado e varejo aqui, bem bacana e esse longo? aí ele tá saindo a 50 no varejo 45 no atacado 45 no atacado o longo vai ter até o GG também esse? até o GG olha só, vários vestidinhos lindos de babado aqui é um arraso, viu? as peças gente, ó, saia lá olha o preço R$19,99 olha esse aqui, meu amor R$19,99 também saia lápis ela tá, ó, na produção bem bacana aqui de saia então moda evangélica completa vestido, saia, blusa tudo lindo, hein, meninas? arraso, hein? legap aí, ó vai ficar aqui no canal a xodozinha, hein? olha esse longo é a xodozinha do canal da Jânica olha só o preço meu amor esse aqui é o longo esse por 50 no varejo 50 no varejo e 45 no atacado, né? complexo ó, arraso muito lindo ó, adoro essa preguinha aqui que dá um design, ó essa prega faz assim olha, quando você anda vai dar assim aquela sereia assim balança ai, que luxo olha aí, meus amores aqui ainda aceita cartão também ela quer arrebentar de vender, né meu amor? muito luxo é, cuidado eu adoro esses detalhes é olha, gente hoje eu estou com o Cacá aqui que ele tá me auxiliando né, Cacá? nada, eu tô aprendendo tá me auxiliando trouxe aqui nessa beldade olha só a loja dela muito linda e as Peplum? aí as cozinhas estão saindo a 15 no varejo e 13 no atacado olha, Peplum também vai ter vai ter moda juvenil também vocês fazem? a gente fez uma remessa e as peças mas em casa vai aparecer mais pra frente quem sabe? olha só então a gente pode fazer também uma pegada mãe e filha, né porque ela fabrica meu amor então se você tiver congresso e precisar fazer mãe e filha quiser fazer aí homenagem dia das mães e tudo em congresso tudo eles fabricam porque vocês podem fazer os pedidos que é a tacadígica e ela faz tá bom? então a Cristina aqui arrebenta aceita cartão e pra envio a partir de 10 peças já faz correio pode chamar no whatsapp aqui ó Cristina é o 98886 8130 legap moda evangélica arrebentou hein? a Jona adorou muito top 20 reais 20 reais olha aí ó essa aqui é ainda mais barata tem de 15 reais olha aí que tudo moda evangélica legap arrasou essa também 25 arrebentou muito obrigada tá Emily Emily aqui o atendimento top aí faz a diferença né? tudo pra agradar os nossos clientes é muito linda obrigada tá precisando